Bom dia rapaziada, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês o consumo que as minhas abelhinhas aqui fizeram do bombom de pólen. Essa aqui é uma divisão de mandaça MQQ e ela está aproximadamente com 23 ou 24 dias, tá? Vou tirar a tampa aqui agora e vou estar mostrando pra vocês. Bom galera, é uma divisão que está com bastante abelhinha nova, bastante campeira, né? Como vocês podem ver, nesse canto aí, tá vendo? Isso aí era um bombom de pólen que elas já consumiram, tá? Consumiram por completo. E no outro canto aqui, tem mais dois bombons de pólen consumidos, tá? Ó, elas esvaziaram o pote, tá bom? E agora aqui tem outros bombons ali, eu coloquei mais dois aí e elas provavelmente vão consumir nos próximos dias, tá? Ó, uma divisão com bastante abelha, bem bonita, tá? Eu ainda não abri o invólucro, então eu não sei se tem postura já de rainha, mas provavelmente deve ter, porque tá bem bonita, elas estão pegando bastante pólen, bastante xarope. Vou fazer a revisão desse invólucro só daqui uma semana, mais ou menos, quando elas completarem 30 dias, tá? E esse vídeo aqui era só pra mostrar isso aí pra vocês. Essa caixa aqui, essa divisão, em 23, 24 dias, ela consumiu aí 3 bombons de pólen, tá? E não é por falta de florada, porque tá tendo florada aqui na região, às 6, 7 da manhã tem bastante campeira entrando com pólen, tá? E mesmo assim, elas consumiram aí 3 bombonzinhos. Então, aí, ao meu ver, é muito bacana tá fazendo isso aí, pra tá acelerando o desenvolvimento aí das abelhinhas, da divisão, né? Eu fiz esse vídeo, rapaziada, porque muita gente me pergunta sobre o consumo dos bombons de pólen e tal, e isso varia muito, tá? Varia bastante. Tem outros enxames aqui que eu coloquei bombom, e já tem uns 20 dias e as abelhas simplesmente ainda não consumiram. Por quê? Porque os outros enxames provavelmente já tem uma boa reserva de pólen, tá? Esse aqui, como é uma divisão nova, o pólen que as campeiras estão trazendo, elas ainda vão enzimar e tal, então elas estão consumindo bastante do bombom. E, então, é isso aí, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito ainda. Bom dia, toda semana eu trago uns vídeos novos aí, eu tô sempre procurando trazer conhecimento pra vocês, trazer as minhas experiências aí pro canal, porque quando eu comecei eu tinha muitas dúvidas, eu assistia muitos vídeos, e, então, eu faço esses vídeos pra ajudar também, pra esclarecer pra quem tá começando aí, assim como eu também, né? Então, é isso aí, rapaziada. Um abraço, e fiquem com Deus.